Vamos lá, de volta ao nosso curso preparatório de probabilidade estatística para você que está prestando ou vai prestar algum concurso cuja banca seja a Banca Sesgra Rio. Estou trazendo agora para você um exercício de população e amostra, ok, que caiu lá no Banco do Brasil, o concurso Banco do Brasil no ano de 2018. É um exercício que tem pinceladas de progressão aritmética, a famosa PA, e também medidas de dispersão. Você está vendo aqui que a variância amostral é igual a 40, beleza? Leva o exercício comigo para a gente poder entender melhor essa situação. Olha só, uma amostra aleatória de tamanho 5. Eu já vim aqui e coloquei o número de observações ou tamanho da amostra 5. De uma população, é retirada de uma população e observa-se que seus valores, quando postos em ordem crescentes, é importante lá para o final do exercício, essa ideia de que esses termos aqui, ou esses valores observados, estão em ordem crescente. Então a minha razão é positiva. Obedecem a uma PA, progressão aritmética. Se a variância amostral, eu represento a variância amostral por S, S ao quadrado, melhor dizendo, isso é 40, vale 40? Qual é o valor da razão da PA? Você vê aí as opções, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer nesse exercício, já que para calcular a variância amostral, a variância amostral é somatório de XI, ou seja, cada um dos termos da minha amostra, menos X barra, ok? Tudo isso dividido por N menos 1. Esse N foi dado pelo exercício. XI, primeiro elemento, A1, X1, né? É A1, X2, A2, X3, A3 e por aí vai. Menos a média. Então eu vou pegar cada um desses valores, menos a média, ok? E somar essa galera. Então para aplicar essa fórmula, e eu vou precisar aplicar essa fórmula, eu tenho que saber quem é a média, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a média. Legal? Então quem é a média? A1, que é o primeiro termo, mais A2, mais A3, mais A4, mais A5. Os 5 somados divididos pela quantidade. No caso, essa quantidade equivale a 5. Então meu X barra é quem? Vamos ver. Para mim ir do A1 para o A2, eu somei a razão, ok? Para ir do A2 para o A3, eu somei a razão, é PA. Para ir do A3 para o A4, somei com a razão. Para ir do A5 para o A4, eu somei com a razão, certo? Então veja bem, meu A1 é ele mesmo. Legal. Meu A2 é o termo anterior, que é o A1, mais a razão. Então vamos deixar isso aqui indicado, né? O meu A2 é quem? A1 mais a razão. O meu A3 é A1, opa, que é um igual, né? O meu A3 é o A1, mais duas vezes a razão. Para chegar em A3, eu somo a razão, pego A1, somo com a razão, somo com a razão de novo. Ou seja, duas vezes a razão. Isso aqui, na verdade, me lembra, é para definir, né? Por recorrência, a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Lembra lá? AN é igual a A1, mais N-1, vezes a razão. Vai aparecer para você, se eu lembrar, vou colocar aqui embaixo, para você ver. Quem é meu A4? A1 mais N-1, ou seja, 4 menos 1, que é 3. 3 vezes a razão. Quem é meu A5? A1 mais N-1, ou seja, 5 menos 1, que é 4, vezes a razão. Vou fazer essa substituição, porque fazendo essa substituição, você vai perceber que eu vou ficar com A1 sempre. Sempre A1 e a razão. Razão aqui, razão aqui, razão aqui, razão aqui. Certo? Então vamos lá. Quem é meu A2? Poxa, A1 mais a razão. Então, A1 mais a razão. Quem é meu A3? Então, ó, A1 já foi, A2 já foi, agora eu estou no A3. Meu A3 é A1 mais duas vezes a razão. Legal, isso aqui é um 2, né? Então está aparecendo um 2, vamos apagar aqui, senão depois a galera não entende que com razão, certo? Então, A1 mais duas vezes a razão. Mais quem é meu A4? A1 mais três vezes a razão. Quem é meu A5? A1 mais quatro vezes a razão. Então, esse aqui é meu A2. Esse aqui é meu A3, só fiz a substituição, ok? Esse aqui é meu A4 e esse aqui é meu A5. Vou pegar toda essa galera e dividir por 5. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os termos semelhantes. Ó, quantos A1 eu tenho na jogada? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 A1. Mais, quantos R eu tenho? 1 aqui, mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. Então tem 10R na jogada. Tudo isso dividido por 5. O que eu posso fazer aqui? A gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental. Posso colocar 5 em evidência. Na hora que eu coloco 5 em evidência, sobra A1 mais 2R. Dividido por 5. Caso você não tenha acreditado nisso, só pega 5 vezes A1, você chega em 5A1. Pega 5 vezes 2R, você chega em 10R. Espero ter te convencido. Vou cortar 5 com 5, foi por isso que eu coloquei em evidência, né? O famoso fator comum, como a gente chamava. Então eu chego à conclusão aqui, que a minha razão, quem eu procurava, nada mais é do que o primeiro termo, mais 2 vezes a razão, certo? Guarde isso aqui porque nós vamos precisar, beleza? Eu vou dar uma apagada no quadro, volto com a fórmula de variância amostral. Porque nós vamos usar esse valor da variância amostral, vamos usar esse valor da média para encontrar a razão. Olha a fórmula da variância amostral aqui, indicada, para calcular a razão dessa TA, que é o que o exercício nos pede, beleza? Estamos de volta. Um detalhe importante, você deve ter notado isso, né? Eu coloquei uma afirmação logo abaixo. Eu esqueci de colocar aqui, que essa somatória da diferença entre esses dois valores é sempre ao quadrado, é cada valor ao quadrado, certo? Esqueci desse detalhe, que é um detalhe muito importante. Está aqui a fórmula da variância amostral. E aí eu vou começar. Bem, essa variância que eu já sei que vale 40, o exercício me deu, falou, isso aqui vale 40, certo? A somatória do... Eu vou considerar esse cara como x1, x2, x3, x4, x5, certo? Na verdade, o meu x1 é meu A1. Eu tenho que pegar ele menos a média. Anotei aqui o valor da média que nós encontramos anteriormente, antes de eu apagar. Então eu tenho menos A1, eu vou fazer passo a passo, mais 2R. Tudo isso tem que estar ao quadrado. Esse é o meu primeiro termo. Esse aqui é o que eu estou chamando de x1. O x1 é o meu próprio A1, primeiro termo da PA. Mas, agora eu vou pegar o meu A2, mas quem que é meu A2? Poxa, o meu A2 é A1 mais a razão, certo? A1 mais a razão, é meu A2, beleza? Menos... A média não mudou. A média é a mesma para qualquer termo desse. A1 mais 2R. Tudo isso elevado ao quadrado, mais... Cabe mais um termo aí, beleza? A1 mais 2 vezes a razão, porque aqui é o próprio A1, é ele mesmo. Aqui é meu A2, eu coloquei o A2 em função de A1 e da razão. E agora eu vou colocar meu A3. Meu A3 é A1 mais 2 vezes a razão, menos a média. A média não mudou. Vou deixar indicado aqui, olha. Esse aqui é o nosso x barra. Esse aqui é o nosso x barra, certo? Então vamos lá. A1 mais 2R. Bacana. Mais... Beleza? Vamos dar nome aos bois. Esse aqui é meu A3 e essa aqui continua sendo a minha média. Beleza? Mais... Legal. Quarto termo. É o meu A1 mais A3. A1 mais 3R, melhor dizendo. Menos a média, que não vai mudar. A1. Mais 2R. Tudo isso elevado ao quadrado. Esqueci do quadrado aqui, olha. De novo. Certo? Tem que tomar muito cuidado. Então vamos dar nome aos bois. Quem é esse aqui? Esse aqui é meu A4. E essa aqui? X barra. Minha média. Por fim, né? Quinto termo. A1 mais 4 vezes a razão. A1 mais 4 vezes a razão. Menos a média. A média é A1 mais 2R. Legal? Todo mundo aqui elevado ao quadrado. Então esse cara aqui é meu A5. Vamos colocar direito aqui para não ficar dúvidas. Meu A5. E esse aqui é meu X barra. Certo? Tudo aqui está dividido. Olha aqui. N menos 1. Ou seja, 5 menos 1. Ou seja, 4. Então na prática, tudo isso está dividido por 4. Eu vou pegar esse 4 e multiplicar. Aqui tudo aqui é 4. Certo? E esse cara aqui o exercício deu. Vale 40. Está ali. Vale 40 esse cara. Então eu vou pegar. E tudo isso que você está vendo aqui em cima eu indiquei aqui embaixo. Esse 4 vai passar multiplicando 40. Beleza? Propriedade, razão e proporção. Produto dos meios é igual a produtos extremos. Então 4 vezes 40. Isso vai me dar para cá, para esse S ao quadrado vezes 4. Vai me dar o valor de 160. Deixo indicado. Beleza? Legal. E agora, 160 é igual. Vamos ver o que a gente pode fazer. Olha, aqui tem um sinal de menos. Esse sinal de menos é menos para todo mundo. Então aqui fica A1 menos A1. Sumiu A1. Ficou menos 2R e menos 2R. Está todo ele ao quadrado. Não posso esquecer desse menos aí. Beleza? Legal. Aqui tem A1 e A1 de novo. Cortou A1 com A1. Eu vou ficar com R menos 2R. Ou seja, eu vou ficar com menos R e esse cara está ao quadrado. Bacana. Mais, vamos lá. A1 menos A1 de novo. Lembra que esse menos faz jogo de sinal. Então fica menos 2R mais 2R. Ou seja, zero ao quadrado. Mais. Beleza? De novo. A1 menos A1 já foi. 3R menos 2R. Ou seja, R positivo. E esse cara está ao quadrado. Bacana? A1 menos A1 já foi. 4R menos 2R. 2R positivo ao quadrado. Beleza? Vou apagar essa parte de cima. Ficar só com essa equação que você está vendo. Para a gente dar prosseguimento. Encontrar a razão que o exercício quer. Vamos lá. Continuando para a gente poder terminar. 160 é igual. Menos 2R ao quadrado. Propriedade de potenciação. É 2 ao quadrado. É R ao quadrado. 4R ao quadrado. Mais. Menos R ao quadrado. Dá R ao quadrado. Positivo, né? Qualquer cara negativa elevada a um expoente par. É positivo. Aqui dá zero. Vou deixar indicado só. Aqui dá R ao quadrado. Ficou fácil de ver aqui. E aqui? 4R ao quadrado. Tá bom? Então na hora que você reduz os termos de semelhança. Tem 4R ao quadrado mais R ao quadrado. Zero não vai fazer diferença. Certo? Essa turma toda somada. 4R ao quadrado mais R ao quadrado dá 5. 6. 10. Beleza? Então 160 é igual a 10R ao quadrado. Vou passar o 10 dividindo. Que é 10. Legal. Vou passar o 10 dividindo. Pega esse 10 e passa dividindo. Isso é igual a R ao quadrado. Beleza? Daqui eu tiro o seguinte. Que 16 é igual a R ao quadrado. Ou se você preferir. Mesma coisa. R ao quadrado é igual a 16. R é igual. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Beleza? Daqui você tira duas raízes. R é igual a 4 positivo. E R é igual a menos 4 negativo. Detalhe. No início do exercício dizia assim. Postos em ordem crescente. Postos em ordem crescente significa essa razão negativa. Não serve. A única razão que serve para essa situação. É uma razão positiva. Porque os termos estão em ordem crescente. Então a razão para esse exercício. 4. É um exercício trabalhoso? É um exercício trabalhoso. Envolve muita coisa? Envolve muita coisa. Medidas de dispersão. PA. E é um exercício que envolve esses conceitos de população e amostra. Não se esqueça que a variância amostra é dada por essa forma. Eu dei aquele deslize do quadrado lá. Mas consegui consertar a tempo. Bacana? Não mais se inscreva aí no nosso canal. Aulas vão subir corriqueiramente da Banca Sesgranjim. Enquanto algum concurso estiver em evidência. Beleza? Até.